Ó meninas, tô aqui no shopping meia-noite, muitas bancas tá fechada, mas aqui é o lugar que vocês encontram mais peças masculinas, sabe? Boné, calça, blusa de time, ó, que tem de tudo. Não vou ficar focando porque aqui vende muita coisa de marca, sabe? Eu não quero focar nisso no meu canal, né? Mas vou passando aí, vocês vão vendo, tá bom? É bastante peça masculina. Ó, é um shopping bem grande, shopping meia-noite, é um lugar assim, né? Tem caixa eletrônico, tem banheiro, tem estacionamento, tem roupa de criança.